E aí gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, como vocês sabem, no início do ano, o Flamengo estava passando por diversos problemas no time e um dos setores que estavam com problemas era o de goleiro. Se vocês lembram, quando o Paulo Souza chegou, ele até colocou o Diego Alves ali, mas não deu certo. Aí depois ele arrumou confusão com o Diego Alves, ele arrumou confusão com várias pessoas no time. Ele colocou o Hugo pra agarrar. Não estou dizendo que o Hugo seja ruim, pra mim o Hugo é um goleiro de qualidade, mas ele precisa de um pouco de experiência. E ele estava tendo essa rodagem ali no time titular, mas por causa de pressão da torcida e tudo, ele não estava desempenhando o papel tão bem assim. Gente, é muito difícil você ser um jogador do Flamengo, porque a torcida fica ali em cima. Então o Hugo tem que aprender, mas eu acredito que um empréstimo pra ele seja a melhor forma. Ele continuou sendo goleiro aí, o Hugo continuou sendo goleiro do Flamengo, enquanto o Paulo Souza estava, e o Diego Alves estava sendo bom. Tanto é que teve uma rusga aí, uma confusão que o Diego Alves arrumou com o Paulo Souza. E o que acontece? É, Paulo Souza insistindo no Hugo, insistindo no Hugo, e o Hugo falhando. Porque, como eu disse, é difícil ser um jogador do Flamengo. Tem que ter experiência, cancha. O Flamengo estava precisando de um goleiro assim. Enfim, rolou muitas coisas que o Flamengo estava negociando com o João Paulo e negociando com o Santos. Justamente porque são dois goleiros que estavam tendo destaque. O goleiro do Santos, que é o João Paulo, e o goleiro do Atlético Paranense, que era o Santos. O que acontece? Eu até dei a notícia aqui em tudo. Fiz até referência, falei que o Santos tinha o mesmo número do ano passado, mas o Santos jogava no time inferior e tudo assim. É um time mais defensivo. O Flamengo optou por negociar. O Santos foi algo em torno de 3,5 milhões de reais. O Santos chegou no período do Paulo Souza. Mas mesmo chegando em forma no período do Paulo Souza, o Santos não assumiu a titularidade logo de início. Continuando o Hugo Souza jogando. Era, pra mim, era, tipo assim, se o Paulo Souza tinha pedido no goleiro e ele não tinha colocado o Santos, pra mim era ruim. E o que acontece? O Santos ali, ele agarrava na Copa do Brasil e na Libertadores e o Hugo Souza agarrava no Campeonato Brasileiro. Só que aconteceu o seguinte, que o Santos se machucou. Aí o Flamengo só tinha um goleiro que era o Hugo Souza. Aí, papo vai, papo vem. O Paulo Souza é mandado embora do Flamengo, né, literalmente. E ficou, aí chega o Dorival. Assim que chegou o Dorival, o Santos ainda não estreou, porque o Santos ainda não era titular. Porque, o que acontece? O Santos estava machucado. Aí o Diego Souza, que estava ali em condição, ele já tinha falado pro Paulo Souza. Ele continuou jogando e a gente viu que ele não tinha a mínima condição, né, física ali de jogar. Ele ia cometer algumas fases e tudo. E o que acontece? O Dorival chegou e nas primeiras quartas partidas não foi o Santos que jogou, foi o Diego Souza. Logo assim que o Santos se recuperou, que foi no jogo ali no Atlético América Mineiro e tudo. O Santos assumiu a titularidade do Flamengo e não largou mais, né, não largou mais e mostrou o porquê que o Flamengo contratou ele, hoje sendo um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, mostrando a segurança que ele deu pro Flamengo. Porque ele está no Flamengo há 35 jogos. Ele foi titular 31 jogos seguidos. Porque o Dorival, ele bolou dois times, um time A e um time B. Tanto no time A como no time B, o Santos é o goleiro principal. Não tem nem chance pro Hugo Souza. E é bom também o Hugo Souza dar um descanso aí na imagem, porque ficou muito queimado aí. Porque dessas falhas e tudo assim, ele não merecia isso, mas a falha, como eu falei que é difícil, aí continuou. Ele está há 17 jogos sem sofrer gol. Ele passou 48% das partidas que ele está no Flamengo sem sofrer gol. E ele sofreu 23 gols, média de 0,65 por jogo. Então, o Santos, ele é um goleiro que deu a segurança que o Flamengo precisava. O Santos, ele não... Tudo bem, você pode dizer que... Ah, é difícil você falar de uma falha nesses três meses que o Santos cometeu. Ah, sim, tem um ou outro gol, mas no geral, ele é um goleiro que traz a segurança que o Flamengo precisava. Então, gente, o Santos, ele se tornou intocável para o Dorival Júnior. Então, assim, e é justificável isso, porque você está há 17 jogos ali, assim, ah, sofre um gol e tudo. Mas é porque também é um modo de jogo do Flamengo, é que favorece isso, que ele fica ali atrás e tudo, porque o Flamengo joga muito na frente. Mas a saída de bola, ele pegar a bola e tudo assim, não é um goleiro tão esfarefatoso. Ele tem até uma frase aqui, que ele fala, ó... Goleiro, árbitro e piloto de avião, enquanto não tocar o solo, é melhor não elogiar. Disse o goleiro em entrevista ao GS cerca de três meses antes de ele chegar. Então, ele é um goleiro que mostrou a qualidade, mostrou que é importante, está sendo muito importante para o Flamengo. Um ano que começou ruim para o Flamengo e trouxe os acertos que são importantes. Palmas para o Santos, porque eu acho que é muito importante ter um goleiro assim. Tomara que ele continue agarrando no Flamengo nesse nível aí bastante tempo. E é um goleiro assim que merece todos os elogios, eu acho. O que você acha? Você acha que ele tem justificativa de continuar sendo assim o intocável do Dorival? Você acha que o Flamengo merece um goleiro melhor? Ou você acha que você está satisfeito com o Santos? Eu já deixo claro, eu estou muito satisfeito com o Santos. Eu fiz alguns vídeos aqui falando, eu acho que ele falhas assim não comete. Acho que ele é bem correto e tudo naquilo que ele faz. Deixe abaixo nos comentários, eu gostaria de saber a opinião de vocês, beleza? Muito obrigado, falou e até mais.